Ela é dócil, brincalhona e cheia de energia. Essa é a Kate, é a alegria do seu dono, o estudante de medicina Diego Brito. Segundo ele, nunca teve problema de convivência no condomínio onde vive, por causa da pequena Kate. Os vizinhos quando vêm, todos gostam dela, né? Assim, a raça Chips, ela é bem dócil, a baixa estatura também, né? Basicamente não late, né? É um animal que se adaptou bem ao apartamento, ambiente pequeno e tudo, né? Então, assim, não sofri qualquer restrição, advertência quanto a isso. E eu acho que é benéfico, né? Você ter uma relação com o animal, isso é uma simbiose que é muito importante, né? Hoje na sociedade a gente vive com estresse e tudo, e essa relação entre o ser humano e o animal, no caso ela, é muito benéfica. Recentemente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite a criação de animais de estimação em condomínios, trouxe à tona a discussão da relação condomínio e moradores com animais domésticos. Esse problema ocorreu no Distrito Federal, em Brasília, né? No bairro de Samambaia. Uma condomínia criava uma gatinha, já de dois meses ela foi crescendo, e o condomínio previa que era proibido criar animais naquele espaço. Então, ela ingressou com uma ação judicial, perdeu em primeira e segunda instâncias e recorreu ao STJ, que agora decidiu, por unanimidade, a terceira câmara, que é permitido sim que a gatinha fique lá, já que ela não oferece nenhum risco para os outros condôminos, não tem nenhum problema de saúde, de higiene. Então, é perfeitamente possível. Ainda segundo a advogada, são vários os casos que chegam à justiça, mas ela aconselha. O diálogo é a melhor solução para evitar a judicialização de um assunto que pode ser resolvido com uma boa conversa. É preciso ter sempre o bom senso, o equilíbrio, né? E que as pessoas obedeçam as regras que estão nas convenções dos condomínios, no estatuto. Agora, se essas normas extrapolarem, né? Se elas forem contra a lei, se elas forem inconstitucionais, eu recomendo que as pessoas procurem, não a judicialização, porque é muito lenta, muito abarrota o nosso judiciário, mas as câmaras de mediação. Então, hoje, nós temos esses institutos de mediação, conciliação, arbitragem. A OAB tem uma câmara de mediação, onde as partes podem vir, conversar, eles vão ser ouvidos e encontrar um acordo para solucionar o problema. Enquanto isso, Diego e Kate curtem a boa convivência e reforçam que essa amizade, homem, animal e vizinhos, é saudável.